Falando agora da região centro-oeste de Minas, com uma arma, um homem de 27 anos fez ameaças dentro da unidade de pronto atendimento à UPA de Formiga. Após ser chamada, a polícia militar foi até a UPA. No local, o segurança contou que um homem tinha ido na unidade juntamente com duas mulheres e solicitou atendimento a uma delas, além de apoio para carregá-las até a sala de atendimento médico. Bem, após ser informado que a equipe de segurança não poderia ajudá-lo, pois era proibido, o homem se enfureceu e passou a discutir deixando o local. Posteriormente, ele retornou na UPA com uma arma e ameaçou o funcionário, fugindo em seguida. A polícia militar identificou o suspeito, mas ele ainda não foi encontrado.